Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. E no especial de 68 anos de Marau, viemos também conhecer um pouco da história desta empresa que é referência no Rio Grande do Sul e no Brasil. Viemos conhecer a história da Metasa. E quem vai nos falar sobre essa história é o fundador da Metasa, que há 47 anos vem construindo o futuro com aço. Seu Antônio Rosso, aqui ao meu lado. Satisfação, tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, bem obrigado. Sim, nós estamos aí na frente de 48 anos na empresa e, vamos dizer assim, construímos Marau junto, praticamente. Porque quando nós começamos a empresa, Marau era um município, vamos dizer assim, um terço que é hoje. E Marau foi crescendo no decorrer do tempo, juntamente com a empresa, praticamente. Como partiu a ideia de fundar uma empresa, uma indústria metalúrgica aqui em Marau? O negócio é o seguinte, na época quando nós idealizamos para nós construirmos a Metasa, que ela começou com um nome até diferente, nós achávamos que trabalhar com aço era o futuro, porque um dia eu acho que a madeira vai acabar. E daí nós acabamos reunindo um grupo de empresários de Marau, de empreendedores. Nós, no sábado de tarde de 1975, às 15 horas da tarde, na nossa reunião, fizemos a ata de fundando a metalúrgica Arcovila S.A. Depois, no decorrer de dois ou três anos depois, nós acabamos mudando o nome para a Metasa S.A., a indústria metalúrgica. E a Metasa teve êxito no decorrer do tempo, além de só fabricar as escuadrias metálicas no início, nós conhecemos o curso de estruturas metálicas também, e ela foi crescendo, e ela foi se aprimorando cada vez mais. E evidentemente que durante todo esse tempo houve muitas modificações, principalmente na economia brasileira. Hoje, olhando para trás, o que o senhor vê da história da Metasa? O que lhe orgulha mais a história da Metasa? Olha, eu acho que é o seguinte, a empresa, tu tem uma empresa para ganhar dinheiro, em primeiro lugar. Não existe, senão, tu não constrói uma empresa só para a comunidade, né? Então, se a empresa não ganhar dinheiro, não vai bem. Tem que ganhar dinheiro para tu fazer investimento e também dar retorno para os seus acionistas, né? Isso é um fato, o primeiro caso é isso aí. Mas eu sempre trabalhei muito com a política empresarial. A empresa, fora dela, nas entidades. E eu acho que a nossa empresa contribuiu muito com a nossa cidade, em todos os sentidos. Eu sempre encaro a indústria com outro olhar. É um olhar, assim, de poder, que gera emprego e renda mais rápido para o país. Isso é um fato. Mas eu acho que tudo também, o serviço também é importante. Mas eu, como cara, como uma pessoa da indústria, eu considero e faço, eu tenho a minha opinião sobre o setor e o setor que eu tenho a opinião é isso aí. Para finalizar, então, senhor Antônio, uma mensagem pelos 68 anos de Maral. Eu quero aqui é cumprimentar o Maral pelos seus 68 anos, né? Pelo seu município pujante, mordeiro, como trabalhador, progressista e empreendedor. E cumprimentar todas, além da população de Maral, mas sim os gestores que Maral teve, prefeitos e todos que colaboraram com o município, para ter um crescimento sustentado e pujante como o Lear. Essa é a mensagem que eu queria dar. Maral é um município pujante em relação à sua população. Muito bem. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, Felipe. Obrigado à Metasa. Parabéns pela história da Metasa. 47 anos construindo o futuro com aço. Prosseguindo, então, com o nosso bate-papo aqui na Metasa, nos 68 anos de Maral. Agora com o Felipe, diretor comercial da Metasa, essa bela indústria familiar. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Daniel. Então, vamos lá. Hoje, a Metasa começou há 47 anos atrás, com uma fábrica de portas, janelas, no setor agrícola, e nesse tempo foi evoluindo bastante. Então, nós chegamos hoje num ponto onde a Metasa é a principal empresa na questão de offshore em estruturas metálicas. Para chegar no ponto que hoje a Metasa está sendo a principal empresa no ramo de naval, de estruturas metálicas. A gente tem mais uma fábrica em charqueadas, que é uma filial nossa, que é um apoio da nossa fábrica aqui. Hoje a gente conta com aproximadamente 900 colaboradores. Então, é um número grande aí de pessoas para fazer frente a esse trabalho. Não só no setor de óleo e gás, a Metasa também tem um relevante espaço na área de mineração, na área de papel celulose e infraestrutura, que hoje também é importante. E para alcançar essa ampla linha de produção, quais os métodos e tecnologias adotadas pela Metasa? Isso vem ao longo do tempo, no crescimento nosso. A gente vai investir agora mais no maquinário aqui para Amaral, na máquina laser. Muito bem. Uma bela história a Metasa aqui em Amaral, a gente conversando com o Felipe. E quais os projetos futuros, já que a gente fala em Metasa e sempre coloca o futuro, né? Construindo o futuro com o aço. Eu acho que pelo futuro, pelo que se desenha aí, nós estamos muito ligados na parte de energia e o setor do óleo e gás. A gente prevê um crescimento grande nesse setor. Acredito que vai ser um dos principais pontos de crescimento nos próximos anos aqui. Mas também acredito que o setor de mineração também vai crescer. Papel celulose nunca deixou de ter algumas obras. E espero, sim, que a gente fique no aguardo do governo também, que tenha incentivos e obras no setor de infraestrutura, onde o Brasil precisa muito. Esse é o Felipe Rosso aqui na Metasa. Nós aqui da equipe do programa Conheça a Minha Cidade, queremos agradecer imensamente essa bela recepção que tivemos aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Estamos sempre abertos aí para visita. E queria deixar uma mensagem sobre o Amaral também. Parabenizar eu, como marauense, morando aqui, sinto muito orgulho da nossa cidade e da nossa gente aí. Abraão. Obrigado. Maravilha. Sucesso. Parabéns à Metasa. Parabéns à Metasa. Parabéns à Metasa. Obrigado.